Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou trazendo a speed art da nossa última live Onde eu fiz um overpaint, eu pintei por cima da arte de um inscrito, no caso o Pedro Henrique A ideia toda desses paint overs é que eu possa mostrar sugestões sobre o que eu faria para continuar a sua arte E dar ali algumas dicas também durante o processo que vocês possam aplicar nos seus trabalhos Se você quer que eu faça algo com a sua arte, fica esperto com as lives Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nada De tudo que eu falei na live, eu sinto que tem um aspecto que é o mais relevante sobre toda essa parte aqui da pintura E tem a ver com uma certa direção criativa, ao invés daquela habilidade bruta de desenho e pintura Não é sobre luz e sombra, é sobre uma outra coisa Eu realmente acho que existe, pessoal, esses dois aspectos na produção de um desenho, de uma arte, de uma ilustração São essas coisas mais manuais que todo artista tem que treinar e conhecer Esses fundamentos de luz, sombra, edis, volume, perspectiva, anatomia Porém, só isso não faz um bom artista, né? Isso você provavelmente poderia ser um bom professor, né? Eu acho que sim Mas a sua noção de estilo, a sua atenção para os detalhes, aquilo que pode trazer mais contexto e um senso de história É o que vai trazer algo além da execução técnica para a sua pintura Que é aquele interesse extra pelo gosto, pelos formatos, pelos personagens Aquela coisa que dá aquele appeal para o seu desenho, aquele interesse especial pelos seus personagens E eu acho que existe uma certa sequência nesse aprendizado, né? Muita gente me pergunta qual é a melhor ordem para se aprender, né? Perspectiva, anatomia, luz e sombra, desenho, pintura, o que eu faço primeiro? Sinceramente, eu ainda acho que nesse ponto dos conhecimentos fundamentais A ordem não vai te atrapalhar tanto Porque você sempre vai ter que voltar para reaprender e ver mais a fundo esses assuntos Você não estuda de uma semana para outra e aprende tudo o que você precisa de anatomia para o resto da sua vida Você sempre vai continuar aprendendo Como isso é um processo cíclico, a ordem que começa não é tão relevante O importante é que você tenha o suficiente para dar o próximo passo Ainda assim, eu sinto que esse aspecto de uma direção criativa parece fazer mais sentido Que venha depois de você desenvolver uma certa base para poder aplicar essas diretrizes Não adianta nada você ter um monte de ideia legal se você não tem a base para poder aplicá-las no seu desenho, né? Se você não entende o suficiente de desenho, ou de anatomia, ou de luz e sombra Para fazer essas coisas que você quer que fiquem tão legais Eu sinto que essa também é uma das grandes fontes de frustração das pessoas que estão começando a desenhar Ele tem ideias incríveis, mas não tem ainda aquele rudimento técnico para poder aplicar tudo isso Então se você ainda está se preocupando em fazer com que os olhos não fiquem muito tortos E que a mão não pareça um cacho de banana Talvez essas dicas desse vídeo aqui sejam para um próximo momento no seu desenvolvimento, ok? Porém, se você já sente que tem algumas coisas funcionando Você não se preocupa mais tanto com a mão agora Você consegue fazer uns olhinhos interessantes Você gosta do seu trabalho de uma forma técnica Mas tudo que você desenha você sente que é um pouco sem graça Ou ninguém liga, ou não é tão interessante assim Aí, meu amigo, eu acho que essa dica aqui pode ser mais útil para você neste momento O que pode estar faltando no seu trabalho pode ser uma direção de arte E com isso eu quero dizer que você entende que tipo de elemento ou estilo Conversa mais com a audiência, tem mais impacto Como artista, muitas vezes isso pode parecer aquilo que você gosta, né? Aquilo que você busca e procura como seu entretenimento E isso pode ser verdade No meu caso, tudo que tem a ver com games, animação 3D Capitam muito meu interesse, né? E essa estética visual é algo que eu tento trazer para os meus personagens Muita gente cresce gostando e assistindo animes, mangás e todo esse tipo de conteúdo E eu sinto que muitas vezes a galera acaba ficando um pouquinho preso demais, né? Nessa estética, nesse mundo visual E você acaba, quando vai para a pintura digital, fica um pouco sem pé, né? Porque tudo que você conhece usa traço Tudo que você conhece usa contorno Porque esse é o mundo que você está acostumado visualmente Por isso que eu gosto de games, eu gosto de animação 3D Todos eles, a maioria deles, né? Não tem traço nos contornos, né? Você vai ter luz e sombra e outras coisas funcionando Além de outros elementos estéticos, né? Algumas dessas coisas são esses elementos do estilo mesmo, né? No caso dessa arte, eu apliquei um pouco disso Em deixar arestas mais duras e marcadas Durante todas as partes do rosto do personagem Seja no nariz, nas orelhas Ao invés de tudo redondinho A gente tem essa escolha voluntária De deixar tudo mais quadradão Da mesma forma, os cílios, né? Bem escuros ali na parte superior Nada embaixo E essas pupilas bem grandes Com aquele brilho especular característico Que nos faz lembrar de animações da Pixar Ou coisas assim O cabelo também feito em gomos Demarcados, né? Ao invés de fio a fio Ajuda nessa sensação de estilização Que hoje talvez a galera mais nova Até associe com outras coisas, né? Como Fortnite Que faz um baita uso de tudo isso Que a gente falou aqui Só de aplicar esses elementos estéticos Você já se aproxima bastante De uma linguagem Que talvez tenha mais impacto Com um certo tipo de público Agora, talvez você queira falar outra coisa Pra uma outra audiência Você queira fazer uma história de terror Talvez você vai precisar de elementos Que são mais adequados a isso, né? Talvez mais traço Mais preto e branco Vai depender do que você gosta E com quem você quer falar Pra além dessa questão de estética particular De um estilo de produção aí de mídia Existem os detalhes que dão dimensão ao personagem, né? São aqueles elementos dentro da arte Que explicam um pouquinho mais Sobre quem que aquele personagem de fato é No caso desse guizinho aqui Ele tinha algumas coisas que lembravam Uma amadura na arte original ali do Pedro E eu tentei trazer isso também Com a vestimenta e uma espada de madeira ali nas costas Curiosamente, adicionar aquele paninho Amarrado no cabo da espada Deixou muito mais aparente A ideia de que esse é um brinquedo Que talvez ele mesmo tenha feito E que ele é arrumado na mão, né? Todos aqueles talhos e falhas na madeira Ajudam a dar a impressão de que é um brinquedo Que foi usado várias vezes Então é muito legal esses elementos, né? Que ajudam a construir a história do personagem Pela roupa dele Pela cara dele, né? Outra coisa legal da armadura e vestimenta É que ajuda a dar um tom medieval Quem sabe esse menino é da nobreza E quer se tornar um cavaleiro Ele ainda não pode brincar com espadas de verdade Mas já usa essas daí Já dá pra imaginar altas historinhas com ele E isso é muito legal, né? Você coloca a informação suficiente Pra que a gente consiga trabalhar com a nossa imaginação O fundo também foi algo que a gente trabalhou bem no começo, né? Mas que valoriza muito o resto da arte Como vocês mesmos apontaram ali no chat Encontrar essa maneira de criar um fundo Que deixa aquele contexto pra sua pintura Que ajuda muito na hora de colorir Mas principalmente Dá aquela unificada E o fundo e o personagem Parecem fazer parte de uma mesma coisa Uma boa maneira de você fazer isso É encontrar referências Achar aquele artista Que faz o que você não sabe ainda Que faz uso de uma técnica que você não pensou Que tem escolhas Escolhas criativas, pessoal Não são só, tipo Brushes e manejos de pintura São decisões artísticas E tentar reproduzir essas decisões Ver como que você consegue aplicar aquilo no seu trabalho Eu acho que isso é muito legal Mas, novamente, isso é pra quem já tá se tornando um pouquinho mais avançado Quem já tem um certo conforto com as técnicas E tá dando aquela refinada agora Pro trabalho no todo ficar mais legal Se você quer iniciar nesse mundo da pintura e do desenho digital Eu tenho dois cursos aqui que eu fiz Que juntos dão quase 17 horas de conteúdo em vídeo Com explicações detalhadas Indo passo a passo mesmo Pra você ver certinho o que eu faço Tem 15% de desconto Pra você que é assinante do canal Dá uma conferida nas aulas gratuitas Que tem lá liberadas O link tá aqui na descrição É o curso Introdução ao Desenho E Introdução à Pintura Digital Ambos tratando aí Justamente da galera que tá neste começo Se você ainda tem dúvidas sobre essa parte mais técnica Isso vai te ajudar bastante também E eu acho que esse vídeo é isso aí, gente E esse é o nosso gurizinho remasterizado Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui, pessoal Fiquem de olho nas lives Fiquem de olho nas lives Porque é lá que eu vou escolher a arte A gente vai fazer ao vivo E depois eu vou voltar aqui E trazer uma síntese de tudo isso que a gente conversou Na próxima Speed Art aqui do canal Beleza, galera? Tem muita coisa vindo aí essa semana também E vamos lá manter o gás Fazer um monte de coisa legal Porque é a hora, né, gente? É a hora de produzir E mandar bala E fazer um monte de coisa Show de bola? Então é isso aí, galera Vejo vocês no próximo Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí